Música Olá pessoal, boa tarde Aqui tá falando o Emerson Faz muito tempo que eu não faço videoaulas Tutoriais Então voltei E hoje eu vou ensinar pra vocês Como coca rádio Não é da coca cola Só que ela tem um player Dela é um personalizado Pela da coca cola É bem simples e bem rapidinho O código é esse Eu vou disponibilizar Ele no site do Zegon Tutorial Vai tá aqui o código Zegon Tutorial Só ir lá dar uma passadinha Copiar no seu site Primeiro o que vocês vão fazer Não sei como é que tá O seu layout Do seu site Mas o meu tá vazio Então vou simplesmente Pegar personalizado HTML Se você tiver múltiplas colunas Você vai lá e coloca quando você quiser Tá Depois que colocou Vem aqui no código Copia lá o código CTRL C Depois vai aqui E por cima quando tá selecionado Include o set custom HTML Aperta CTRL V E você coloca aqui Sempre Vocês vão ver como é que é É esse player aqui ó Tá vendo É um player assim Bem Bem criativo sabe Porque Bem personalizado Tá É isso Tá pessoal Bem rapidinho Isso aí Rapidinho Tá Eu vou disponibilizar o código No site do Zegon Tutorial Só ir passar ele lá e pegar Tá E Só colocar o código Personalizado HTML É Arrasta ele onde você quiser Coloca o O código Dentro do Personalizado HTML E pronto Aí vai tá lá sua rádio lá tocando Tá bom É É Eu queria falar com vocês Né Sobre O meu site Me desculpem Por Por O transtorno Que Que Deu aí né Que eu lidei isso pra vocês É Depois que teve a lei lá e tal Do FB ter fechado o mega upload e tal Ele O site Ficou quase tudo off Ficou tudo Os links tudo Que era mais mega upload Tava no meu site Então É É isso né Eu tô Tô vendo aí alguns que dá pra roubar Outros Não Outros já eram Tem nem como É E é isso Eu tô fazendo aos poucos Qualquer coisa surgir É novidade aí Vai Aparecer aí no site mesmo Então continue visitando Tá pessoal Não vou parar ainda esse site Vai andar ainda Ele vai pra frente E tal Tá bom E Visitem O site do Zero1Tutorial né Que é 001 Tracinho tutorial .weebly.com Tá Aqui A novidade também do Zero1Tutorial São os nossos bloggers Né Dos moderadores Né O do Thiago E o meu Aí você pode clicar lá E no nosso Descobrir um pouco De nós Né E tal Aí se divirtam aí Tem humor Tá Pagina humor Só que o menuzinho aqui É só clicar aí Tá Tem dicas e tudo mais Tá bom Fala pessoal Até mais Fui Tchau 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 Tchau